Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no meu canal, mano. Hoje eu tô aqui na minha casa. Eu tô aqui na minha casa, só começa o vídeo na minha casa, nessa bagaceira, velho. Mas tá bom. Rapaziada, o que eu vou fazer hoje? Como vocês viram no título, hoje eu vou fazer uma trollagem com o meu amigo, certo? Eu vou trollar ele, mano. Da pior forma possível, tá ligado? Nem eu acho que se eu fosse trollar desse jeito, eu nem esperava uma trollagem dessa, rapaziada. O que eu vou fazer hoje, mano? Hoje eu vou colocar pimenta no nargas dele. Ele vai ficar deles demais, rapaziada. Nervoso. Rapaziada, ó, eu, na minha opinião, eu não fumo, certo? Não fumo, não gosto disso. Ele me chamou lá só pra, tá ligado? Trocar uma ideia, ficar na resenha lá, tá ligado? Rapaziada, eu não fumo, não gosto, tá ligado? E não tenho preconceito com quem usa, com quem fuma. Não tenho preconceito nenhum, tá ligado? Nenhum mesmo. Porque senão eu não ia na casa dele, certo? Mas eu não tenho preconceito, então eu vou lá fazer esse videozão com ele, tá ligado? Rapaziada, ó, se vocês gostaram desse vídeo, primeiramente, não vai esquecer de deixar o like. Inscreva no canal pra fortalecer, porque isso aí ajuda o meu canal e o YouTube recomenda mais vezes pra vocês, certo? E, ó, meu Instagram vai estar passando aqui na minha carinha. Segue eu lá pra dar uma força, tá ligado? O Instagram dele vai estar no segundo link da inscrição, meu vai estar em primeiro. O Instagram dele vai estar passando por aqui também, por algum lugar vai estar passando, certo? Rapaziada, então é isso, ó, vamos lá na casa dele. Já vou chegar montando o Roche, que tá ligado? Nós já temos que chegar montando o Roche, tá ligado? Então, rapaziada, vamos lá. Já vou chegar montando o Roche e é nóis. Vejo vocês lá, fui! Rapaziada, vou começar a montar o Roche agora, vou filmar pra vocês montando o Roche, tá ligado? E é isso, vamos montar o Roche e é agora. Eu vou lá no meu brilho rapidão, tá? Morou? Morou? Vou montando o Roche, hein? Você vai ver, você vai ver, vai ficar bom. Vai ficar bom, vai ficar bom. Rapaziada, ele foi no banheiro e essa era a intenção mesmo. O que eu vou fazer agora, rapaziada? Vou pegar a essência aqui do narguilha, tá ligado? Vou pegar o garfo e vou montar o Roche dele. Mas como vocês veem no título, não é zoeira. Eu vou colocar pimenta, vou colocar pimenta no narguilha dele, mano. Assim, ó, ele não sabe que eu trouxe a pimenta, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui dentro da minha bolsa. Ó, pimenta gota, mano. Olha essa pimenta. Isso aí é louco. E eu vou montar pra ele. Desculpa se eu estiver falando um pouco baixo, tá ligado? Por causa que ele não pode ouvir, mano. Não pode ouvir. E eu preciso fazer o trolagem comigo. Ó, então, nós vamos montar o narguilha dele agora. Bora montar. Ah, rapaziada. Já vamos começar a montar o Roche dele, certo? Vou pegar aqui, calma aí. Peguei já a colher. Vou fazer o quê? Eu tô olhando toda vez pra lá pra ver se ele não tá vindo. Mas, ó, vou pegar esse negócio aqui que é a... Sei lá como chama esse negócio. Mas eu vou começar a montar o Roche dele, tá ligado? Rapaziada, ó. Vocês não façam esse caso, é pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tô falando sério. Isso aqui, ó. Eu tô fazendo aqui só pra trovar ele, tá ligado? Mano. É perigoso. Mas vai dar tudo bom. Vai dar tudo bom. Mano, faz sempre que eu não... Um roche. Mano, eu vou montar rápido, rapaziada. Eu vou colocar em vídeo rápido pra montar, porque senão não vai dar tempo. Eu vou montar rápido, calma aí. Rapaziada, roche montado, ó. Vou mostrar pra vocês. Ah, rapaziada. Arroche montado, certo, ó. Agora eu só vou colocar a pimenta pra vocês verem. Eu vou colocar a pimenta. Ah, rapaziada. Bora colocar a pimenta agora. Que tem que ser rápido. Ó, eu já montei tudo meio rápido aqui. Tudo rapidão. Correzinho, vem agora. Abre a pimenta. Nossa Senhora. Ainda bem que eu não fumo, rapaziada. Vou pegar um pouco de pimenta. Ó, ó. Ó, ó. Colocar em tudo mesmo, rapaziada. Colocar em tudo. Que eu sou maluco. Eu sou maluco. Colocar em tudo, em tudo. Em tudo. Colocar em tudo, rapaziada. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu tô com medo de ficar com cheiro de pimenta, rapaziada. Colocar. Não vai... Esse aqui não vai ter... Não vai ter vídeo rápido, não. Porque, ó. Coloquei pimenta mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Encher de pimenta, meu Deus do céu. Vamos aí, rapaziada. Rapaziada, encher de pimenta mesmo. Olha como que tá. Cheio de pimenta. Olha isso, mano. Olha isso, velho. Cheio de pimenta, ó. Sai louco. Agora eu vou dar uma limpadinha pra ficar bonitinho. E já volto vocês. Calma aí. Tem que ser rápido. Ai, meu Deus do céu. Rapaziada, ó. Já montei aqui. Já coloquei aqui. Agora eu vou pegar o carvão. Rápido. Tem que ser rápido. Tá bom, tá bom, já. Desliga, desliga. Ai, meu Deus do céu. Vai logo. Ai, tem que virar o carvão. Não, vai assim mesmo. Vai assim mesmo agora. Coloca aqui o bagulho. Ai, meu Deus do céu. Aí. Ai, eu tenho que guardar pimenta. Meu Deus do céu. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Vai assim mesmo. Ai. Mano, faz muito tempo que eu não monto esse bagulho, rapaziada. Ai, montei. Obrigado. Opa. Bom dog. Calma aí, dog. Não entrega ou não, hein? Vou dar um cheiro. Agora não tá com mais cheiro de pimenta, não. Ai. Vou colocar aqui. Ai, meu Deus do céu. Pronto. Ok, já. Vai pra cá. Vamos ver como fica, rapaziada. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vai ter sem corte. Vai ser sem corte mesmo. Ó. Tá bom. Tá esquentando o bagulho aqui. É isso. Agora vou... Meu Deus do céu. Onde que eu vou guardar? Ai. Deixa dentro de churrasqueira. Ai, meu Deus do céu. Tá caindo tudo. Tá vendo churrasqueira? Ai, meu Deus do céu. Deixa dentro. Aí. Ó. Pronto. Aí, pronto. Esconde o pano. Aí. Pronto. Agora é só esperar chegar, rapaziada. Rapaziada, lembrei que ele tem um abafador. Então, ó. Coloquei o abafadorzinho aqui pra ele não ver o que tem, tá ligado? Mas, ó. Tá assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Tá assim, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Colocou o abafador aqui e vamos esperar chegar. Rapaziada, tô esperando ele aqui pra uma cota já, mano. Só tá eu, o carro, minha bike e o Marguer aqui. Ele não chega, mano. Já faz uns 20, 30 minutos que já tá no banheiro lá. Ele não chega. O bagulho vai acabar aqui, ó. Ele não chega. Meu Deus do céu. Mas ele vai vir. Vai vir. Ele vai vir pra filmar pra você. Você vai ver. Finalmente, né, véi? Pelo amor de Deus. O que você tá fazendo no banheiro? Ué, minhas necessidades. Ó o cachorrinho lá. Ô, preparei um roche nervoso pra vocês. Que é esse? Delis? Delis, Delis. Pode sentar aí, ó. Fica à vontade aí. Tá no lounge. Tá no lounge. Pode ir. Pode puxar. Pode puxar. Tá mil graus. Delis. Tá Delis. O que que foi, fi? Tá muito ruim. Não, fi. Não, puxa de novo. Tá muito ruim. Tá no gosto o quê? Tá muito ruim. Não, viado. Que isso? O que você colocou aqui, mano? Na moral. Ah, eu coloquei normal. Tá muito estranho. Não é possível, não, hein? Tá no gosto o quê? Eu não sei. Tá forte? Tá. É só esse aí, se é ruim aí. Tá. Oxe, mano. O que que tem, fi? Tá muito forte. Não, não. Puxa mais uma vez. Não é possível, mano. Demorou pra caramba. Mas é que o bagulho aqui, velho. O que você colocou aqui, mano? Na moral, tá muito forte. Eu não coloquei nada, não. Por aí, eu não. Eu não coloquei nada. Tá muito forte, mano. Na moral. Tá ruim? Tá ruim. Sério? Muito ruim. Ah, então bebe uma água aqui, velho. Bebe uma água aqui, então, velho. Mas tá ruim mesmo? Tá. Tá com gosto o quê? Não sei, tá muito forte. Tá com gosto o quê? Você não sabe que gosto que tá? Você não sente um gosto, assim, meio ruim? Sinto, mas não sei. É muito forte. Não, experimenta mais pra ver que gosto você sente. Não é possível. Ah, meu. Não. Mas tá muito ardido? Tá ardido? Tá. Tá ardendo a boca? Aham. Tá ardendo a boca? Tá. Você colocou pimenta, né? Você colocou pimenta, né? Tá ardendo a boca? Nossa, mano. Tá ardendo a boca? Por isso que tá ardendo a boca. Abriu tudo agora? Tá ardendo. Nossa, mano. Não, puxa mais um, então. Não coloquei pimenta, não. Coloquei água. Tá, coloquei pimenta, sim. Não, vou falar a verdade, sim. Não, não, nem puxa mais, não. Eu coloquei pimenta forte pra cara. É por isso que tá ardendo, assim. Tá tudo ardendo? É por isso que tá ardendo. Tá forte. Ainda bem que eu não fumo. Tá vendo, Bessa? Vai? 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 Quer ver? Abre aqui pra você ver o que tem. Abre aí. Eu coloquei esse bagulho aqui pra você não ver o que tem, entendeu? Abre aí pra você ver. Tá ruim. Tô bebendo água toda hora? Tá muito forte, mano. Coloca o dedo aí. Você é louco colocar o dedo aqui? É muito forte. Deixa eu ver. Vamos ver como que tá. Nossa. Não, deixa eu mostrar. Caraca, eu coloquei muita pimenta aqui. Caraca, é por isso que tá forte. Nossa, amor. Ah, você não vai fumar mais, não? Não, você é louco. Tá muito forte aqui. Eu não vou comprar outro roxo pra ninguém, não. Ah, chato. Mas tá bom. Fuma aí. Fuma mais. Pode fumar. Não, eu não fumo. Fuma. Não vou. Vai. Não vou. Vai. Não vou. E adivinha de onde eu trouxe a pimenta? Da sua casa, né? É. E vou mostrar pra você a pimenta agora. Olha onde eu escondi a pimenta. Ó, ó, ó. Deixa eu ver. Silly. Nossa, caraca, uma boa. Olha isso, velho. É por isso que tá forte. Gostou? Não. Que que você ia, então? Que... Ó, mas você tá triste, parece. Ótico. Nossa, eu confio em você de montar um roxo. Você faz isso comigo, a colé, mano. Tá tudo ardendo aí, filho? Tá. Tá ruim aí? Tá ruim. Ah, mas acontece, né? Acontece com o quê? Você é um pilantra. Ó, o dog. O dog viu tudo aqui, ó. Ó, o dog. É brincadeira. O dog tá bravo comigo aqui, ó. Você viu aqui? Caraca, toma. Seu cachorro. Ah, mas você gostou, né? Fala a verdade. Não, não gostei. E você é uma pilantra. Fala que você gostou aqui pra ficar bonito o meu vídeo, hein? Pessoal, não gostei do roxo do pranto. Então, o que que eles tem que fazer pra se inscrever, pra deixar eu feliz? Pessoal, não se inscreve no canal dele e não abdete o sininho. Ih, coloca dislike. Ô, louco. Toma no zóio, mano. Ó, mas que que é isso, cara? Que que é isso? Você tá bravo com a Gil Narguiri, cara? Que que é isso, cara? Eu confinei você e você fez isso comigo lá. Tá que sacanagem, mano. Rapaziada, deixa o like e se inscreve no canal. Não deixa o like. Não deixa o like. Que que é isso, cara? Não deixa o like. Não se inscreve no canal, então. E quem que que tá inscrito no canal dele, desescreve, mano. Ai, que que é isso? Na moral. Deixa o like e se inscreve no canal. Liga pra ele, não, aqui, porque... É, não sabe... É isso que dá, tá vendo? Também tem que comer pimenta mesmo. Comer pimenta. Tem que comer pimenta. Aí, ó. Agora vai ficar bebendo água, hein? Mas é isso, rapaziada. Vamos finalizar o vídeo pra vocês. Já tá muito grande, já. Rapaziada, o vídeo já ficando por aqui, mano. Espero que vocês tenham gostado da trollagem que eu pisco. Você gostou da trollagem, Marco? Não. Tá feliz? Não. Então, rapaziada, ó. Vocês gostaram do vídeo? Vai esquecer de deixar o like. Não, deixa o like, não. Não descreve, não. Segue no Instagram, não. Me segue no Instagram. Vai tá passando aqui o meu Instagram, ó. Não, não, não. Não segue, não. Escuta aí, não. Ele é safado, ele é pilantra. Não segue ele, não. Ó, não vou colocar... Não vou colocar seu Instagram, hein. Tá bom, então. Não coloca. Ah. Ah. O que, ó. Ah. Não, não. Segue no Instagram, não. Não segue ele. Não, mas se inscreve no meu canal, então. Ó, me deixa em paz. Deixa eu terminar meu vídeo. Ó. Eu tô nervoso já. Deixa o like. Se você é de loja, então não se inscreve. Deixa o like, se inscreve no canal. E é nóis. Falou e fui. Tchau. Tchau.